Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Sandro e hoje eu vou mostrar um vídeo para vocês aí de como um bom operador de escavadeira hidráulica aí faz para arrancar um toco sem esforçar a máquina aí, sem fazer, sem causar prejuízo na máquina aí, beleza rapaziada? Acompanhe o vídeo aí E 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 aí É isso aí rapaziada se gostou do vídeo aí deixa muito like como vocês viram aí um bom operador não esforça a máquina sabe aonde escavar Para forçar até arrancar a raiz aí para acabar tirando o toco sem esforçar a máquina aí beleza rapaziada? Esse é um bom trabalho de um bom operador aí que está no ramo da destoca rapaziada beleza? Deixa aquele like dá aquela força para nós, obrigado e fui!